O futebol paulista é destacado aqui no Placar Transamérica com o Paulo Sodati trazendo tudo do futebol paulista aqui no Placar Transamérica. Vem comigo, tio Sodati! Aquele abraço, boa tarde, amigos do Placar Transamérica. Chegando as informações daqui de São Paulo. Só lembrando que o Corinthians liberou os jogadores para as compras lá em Orlando. Hoje tem treinamento na parte da manhã e a tarde é aquela recuperação básica porque amanhã o Corinthians joga contra o time do Atlético Nacional da Colômbia. Ralf e Jadson não fazem mais parte. O técnico Tiago Nunes não conta mais com esses dois jogadores aí. Portanto, o Ralf e o Jadson, a diretoria, o Corinthians descartou a possibilidade de contratar o Rony do Furacão. A multa é muito grande. Vocês vão falar muito sobre isso aí no programa, né? E o São Paulo na Copinha, hein? Vai bem. Está nas quartas de final ontem. Eliminou o Coritiba, o atual campeão da Copa. Agora fica realmente na expectativa de disputar outra competição para a final. O Deverson, do Palmeiras, pode ir para Getafe, da Espanha, hein? Que beleza. O Deverson, do Palmeiras, pode ir para o Getafe, na Espanha. Só lembrando que o Santos, o técnico português Jesuíno, já fritou algum jornalista na entrevista coletiva, hein? Deu uma dura no jornalista nas perguntas na entrevista coletiva. Fiquei esperando o time do Red Bull. Aliás, o Red Bull é o time que mais investiu no campeonato paulista. E a portuguesa estreia, diante do Quisbe, na Capa, pela Série A2. Jogo que será na quarta-feira, dia 22, no estado do Carindé. Muita promoção pelo lado do Carindé para ver se atrai o público torcedor da Lusa, que está sofrido demais na temporada. Falei, Paulo Placar Transamérica. De São Paulo falou, Paulo Sodati. Aquele abraço! Aquele abraço! Paulo Sodati, nosso correspondente, trazendo informações do futebol paulista, destacando, inclusive, a Lusa Veneno do Carindé, a portuguesa tradicional equipe paulista, que vai fazer a sua estreia dentro da Série A2 do Paulistão.